I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride E aí galera, bem-vindos ao canal Cosmos Games O meu nome é Victor, e eu traseiro mais um episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses Esse jogo maravilhoso lá do Playstation 2 Bem, no último episódio a gente enfrentou o menino Joy e também o menino Chad Foram duelos tranquilos, não foram bem difíceis Mas hoje vai ser um pouco diferente porque hoje tem um duelo meio complicadinho, meio chatinho Que é contra o menino avô do Yu-Gi-Oh! Sim, você pode chamar ele de Solomon, você pode chamar ele de Jasper Dice Tudor Chame o jeito que você quiser Mas ele sempre vai ser o avô do Yu-Gi-Oh! Tá lá no CPF dele, avô do Yu-Gi-Oh! E a cara dele tá meio bizarro, parece que ele tá meio estranho Cara de pedofilo, tá ligado? Enfim, a gente vai enfrentar ele e mais outro duelista neste episódio E eu vou, né, mostrar como é que tá o deck Eu tive que editar um pouquinho, até porque o DC do menino avô do Yu-Gi é 1070 Eu disse de colocar umas cartinhas diferenciadas E vou mostrar pra vocês o que foi as mudanças, né? Vamos aqui entrar Bem, basicamente eu tirei a Coco Evolution Coloquei mais algumas cartas interessantes Como, por exemplo, o Labyrinth Tank, que vai ser bem útil A Gorgonai, que é o menino avô do Yu-Gi-Oh! Gosta muito de colocar cartas em modo de defesa, então vai ser bem útil Uma Heavy Storm pra destruir as armadilhas dele E também coloquei, tirei um Achado Spell Vou deixar só duas, até porque eu vou colocar a Gorgonai Então vamos fazer uma reencarnation rapidinho aqui Vamos descer nesta aba maravilhosa que é a aba de DC E eu acredito que a gente vai fazer com alguma magia, né? Porque temos Jagão Branco, Suidinho, Labyrinth Tank E aí a gente pode fazer na Eternal Draw, né? Na verdade É, já que não vai ter mais nenhum duelista com monstros aquáticos A gente pode fazer na Eternal Draw e ver no que é que dá Vamos lá, um, dois, três e... Vai! Ok, veio outro Kazedin Meu Deus do céu, vai Só veio essa carta Veio o Golem, né? Que eu tentei pegar naquela vez na roleta e não deu certo E pra fechar, opa! Uma Tremendous Fire Olha só, vai ser útil pra caramba, na verdade Vamos tentar... Vamos tirar aqui uma Coco Evolution Tirar uma Coco Evolution e colocar essa Tremendous Fire Que ela vai ser bem útil, entendeu? Acho que se não me engano é de 30 de DC, né? Se não me engano a Tremendous Fire é de 30 de DC, não? É não? Sério? Aí lasca 6 horas e meia depois Beleza, eu coloquei aqui, pessoal, as cartas Agora a gente já pode, então, ir para o duelo E vamos ver no que é que dá, cara O nosso DC tá bom, tá com 1.058 Então, é um ótimo DC pra gente enfrentar o menino avô do Yugi Provavelmente quando eu for enfrentar o próximo do Elixir Eu vou ter que diminuir, né? Claramente Mas tá com um bom DC Acho que a gente vai conseguir vencer de maneiras tranquilas Mas então vamos lá Enfrentar o menino avô do Yugi E ver no que é que dá Bora! Ok, já começou essa musiquinha Uma musiquinha maravilhosa Quando a gente enfrenta o pessoal das rosas vermelhas Entramos do campo E basicamente o campo do menino avô do Yugi Vai ser essa parte de grama Uma parte de água Uma parte de montanha E uma parte de deserto aqui Além desse Yami Vocês podem perceber também que tem uma parte de labirinto Por isso que eu coloquei o labirinto de tanque, né? Pra dar aquele help E vamos ver É, aquela coisa, né? Melhor do mundo Mas já podemos fazer uma pumpkin, pelo menos Vamos lá colocar aqui, ó Já dá pra aquele help, né? Amaralto Vamos ver Vou ver, deu aqui uma pumpkin A gente já pode fazer isso aqui, ó Pá Beleza, agora já temos uma pumpkin E a gente pode ficar aqui pra... Acho que ele não tem change of heart Mas, tipo, via das dúvidas, né? Ele andou Ele vai começar a andar com aquela carta pro lado, mas... Não acho que ele tem muitos monstros fora Ele dá aí como fazer o exode, então a gente tem que tomar cuidado É... Vou esperar Eu escolhi esperar, vai Melhor esperar Podia jogar uma carta fora ali, o... O... Aquele equipamento, mas... Prefiro evitar a fadiga Começou a andar É, acho que ele não vai ter monstros muito poderosos, não Então a gente pode ficar tranquilo Vamos lá Vou ver com as cartas fora É... Joga isso fora, vai Vai formar um mamute Beleza E ganhar milzinho de... Ó, milzinho, ó Aqui, três reais de ataque Beleza, andamos aqui Na próxima rodada eu já posso... Colocar uma carta melhorzinha Eu queria um labirintitã, cara Se eu conseguir um labirintitã aqui Eu já garanto o resultado é excepcional, cara Mas ele tem muita carta chata Ele tem trap Ele tem aquele paralise potion Muito chato, velho Muito chato Mas a gente vai conseguir vencer Opa, meus amigos Vamos lá Vai, vai Tudo em você Confira o seu potencial, mamute Se ele morrer eu vou ficar muito triste Mas vamos lá Na próxima rodada eu acho que eu já consigo colocar outra pumpkin E aí a gente já vai garantir o resultado, tá ligado? Vai ser muito easy Vamos lá Ele vai começar a andar com aquela carta também Cara, será que ele for um paralise pot Eu vou ficar com tanta raiva Double do Yugi Juro por Deus Ok, o Po Tá aqui Opa Opa, opa, opa Meus amigos Não, não Eu vou colocar logo aqui uma Uma Abóbora Quando eu estiver bem perto de atacar aquela carta Eu vou ativar um Heavy Storm E aí se for uma trap Se for uma magia Aí eu já destruo Ok, vamos lá Ele colocou a carta já pra atacar Ele já se deve fazendo também Basicamente Ok, agora eu vou Vou ativar a Heavy Storm Porque provavelmente ele Duas cartas devem ser no mínimo trap No mínimo duas cartas ali São trap Então vamos ver Vamos ver Opa, Gorgonai Gorgonai vai ser bem útil Vamos usar aqui logo a Heavy Storm Pra ver o que que tem Vamos ver quantas cartas Magias ela tinha Acho que ele só tinha um Uma, né Só uma Ah, aquela carta ali Que ele tava vindo Pela esquerda Era trap Safado Vamos lá Então esse aqui é um monstro mesmo Vamos ver se ele ataca Se ele atacar Acho que ele ia morrer Se ele atacar Ele morre Não precisa ir da porra do Do labirinto titânico Pra poder passar desse Opa, ele não atacou, hein Talvez seja um monstro Com efeito Talvez seja aquele Monstro com medo de homem, né Talvez É isso, não é de qualquer maneira, né Vamos lá Torcer pra que não seja Uma carta muito filha da puta, né Vamos ver O que que essa porra faz? É pra sempre? Não, né É, não é por uma rodada Ótimo Ótimo, maravilhoso Pelo menos ok Ele vai ficar só por uma rodada paralisado Então Everything is fine Vamos fazer o seguinte Colocar aqui essa Gorgonai E ele vai colocar umas cartas Em modo defesa Ele vai já ficar Paralisado pra sempre Ok, jogou a carta fora Vamos ver o que ele vai fazer Ok, ele se manteve Opa, meu amigo Já perdeu uma carta aí, hein Agora ele vai começar a colocar as cartas em modo de ataque, né Porque ele é obrigado, né Beleza, então Não sei se eu também posso colocar a carta em modo de defesa Ou só ele não pode colocar Mas enfim Na próxima rodada já meto ele a porrada Opa, meus amigos Agora o negócio vai ficar bonito Agora o negócio ficou bonito Peraí Joga isso fora Pã Vamos lá Joga fora Joga fora Vamos andar aqui com o menino labirinto O tanque Na próxima rodada Provavelmente já vou poder atacar ele Oh, já tá fugindo, né Já tá fugindo, meu amigo Bom que ele não pode colocar cartas em modo de defesa Ele tem que colocar em ataque ou não Obrigado pra ele Beleza Vou começar a andar ali Eu quero aquele zumbi Que transforma cartas em zumbi, cara Porque vai ser bem útil agora Vamos atacar aqui esta cartinha Caraca Que dói Caraca, eu acho que eu ganhei aí, velho Eu acho que eu ganhei Vamos ver essa batalha aqui Então começamos aqui a batalha no meio do mar Estamos aqui enfrentando um mamute Que sabe flutuar, né Flutuar no mar Ele vai começar o seu ataque Ele começa a soltar a reia das suas costas E ele vai dar um ataque no bicho escroto E ele deu um ataque fortão Meu Deus do céu Um monte de arreia Uau Tipo uma peça de teatro do capiroto, né O bicho tem que se mover Mas ele não consegue Porque ele está fraquinho O um monte Comemora a sua vitória E eu acho que a gente ganhou, cara Acho que acabou já, tá ligado Nossa, acabou, velho Um duelo Uma partida A minha estratégia era usar o Labed Tank Para acertar o Mastercard dele Mas, ok, acabou antes Ok, nossa senhora Não vai ter nada na roleta Mas vamos lá Vamos pegar aqui umas cartas boas Vamos pegar aquele deck líder do Pegasus Para ver se é o mais fácil de achar Vamos lá Ok, vamos ter que pegar essa carta aqui Vamos lá Um, dois Um, dois Um, dois Ah, agora qualquer coisa Nossa, peguei três cartas diferentes Pelo menos Não foi em vida dessa vez Infelizmente Mas é a vida A vida, ela tem derrotas e derrotas Ok, derrotamos o avô do Yugi O avô do Yugi ficou puto Né, porque eu chamei ele só de avô do Yugi Ok, conseguimos mais uma carta da rosa vermelha E a gente vai enfrentar o próximo duelista desse episódio Que é O menino Bakura O Bakura Que tem um DC bem baixo Né, 757 Então a gente vai fazer aqui rapidamente Algumas mudanças do deck Para que eu possa enfrentar Este Feladon Agaita Ok, pessoal Voltei aqui De ter o nosso deck Ficou bem fraco Tá com 749 de DC agora É um DC bem baixo Comparado com o que a gente estava antes Mas acredito eu Que vamos conseguir vencer o Bakura O Bakura Ele tem aquele campo de crush Então Realmente a gente precisava Colocar umas caixinhas mais fracas Até poder Para poder andar Nesse campo Feladon Agaita Então vamos lá Vou dar o menino Bakura Eu nem sei porque o Bakura Tá do lado Do Yugi Porque pelo menos Se fosse o Bakura Bom Mas esse aqui é o Bakura do mal Tá ligado Por que ele tá do lado do Yugi Não, ok Whatever Vamos tentar entrar aqui No Campo dele E vocês podem perceber Que tá cheio De floresta E também de crush Vamos lá então Começar aqui Nosso delito Foi um começo muito bom Foi aquele começo maravilhoso Mas A gente pode adiantar Sei lá Com uma trap Vai Adiantar com essa trap aqui Só pra jogar a carta fora Ele vai ter umas cartinhas Meio chatinhas Então a gente tem que tomar cuidado Ele vai começar Colocar umas cartas Opa É Tem umas cartas dele Que vai ficar aumentando A vida dele É uma chatista Carambas Mas vamos lá Bicho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Essa carta aqui Vou colocar A minha pumpkin Aqui logo De brincadeiras Na próxima rodada Eu já coloco Aquele zombie Se ele não colocar Pra trás Aff Ela deu uma gaita Ele vai pra cima Do crush E vai ficar aumentando Toda hora ele vai ficar Aumentando a vida dele É chato pra caralho Isso Mas vamos lá Vê Dá pra fazer umas coisinhas Aqui né Dá pra fazer umas brincadeiras Vamos lá Vamos colocar Aqui E vai Se ele atacar Ele vai se lascar Isso eu tenho certeza Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Ah Safado Cachorro sem vergonha Vai atacar? Atacou Beleza Vamos ver Ok ganhamos Eu sei que qual é o efeito Dessa carta aí Mas Cara que carta feia da porra Vamos derrotar ele aqui Rapidinho Tomou Provavelmente se der Vai demorar Eu acho Opa O que essa porra faz O que ela fez? Qual foi o efeito Dessa porra Que eu não sei Ah Vai ficar aumentando Toda hora Porra do Da vida Fica chato do caramba Vamos lá É Não veio a carta boa Que eu queria né Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver o efeito Daquela carta Deixa eu ver Não Quê? Não foi pro cemitério dele? What the fuck? Será que essa carta É removida Tá ligado? Vamos lá Fazer o seguinte Ele não vai ter um Eu acredito Que o menino Bakura Ele não vai ter Um DC muito alto Então vamos colocar Aqui essa beer trap Só pra brincar Porque se ele não Colocar pra cá Ele coloca pro lado E eu mato ela Com a minha górgona Vamos lá Colocou ali Vamos ver O que ele vai fazer Uma defesa Olha Não atacou Não atacou Beleza Toda vez que ele termina Um turno Ele vai ganhar Alguma coisa Será? Ele vai querer Atacar o meu Mastercard Ah Veio um monte de carta boa Mas também não veio Nenhum interessante Vamos atacar aqui Um firegrass É uma planta Tá ligado? Uma plantinha Essa planta Seria interessante Pra poder fazer A abóbora Talvez eu Queira pegar Na roleta Beleza Eu já posso Colocar aqui O mamute Já posso Colocar o mamute Joga isso Vou jogar fora Vai dar uma oralzinha Joga Isso Fora Calma Coloca essa carta Pra cá Coloca essa carta Pra cá Coloca essa carta Aqui Cadê? Joga Isso Fora Aí se ele Vinha pra cá Eu acerto ele Com o mamute E acabou Porque era doce Vamos lá Ah O cara Vai ser bem de boa Opa Ele colocou Uma carta De crush ali Aquela carta ali É perigosa Aquela carta ali É perigosa Beleza No problem Everything is fine Everything is fucking fine Eu quero uma carta De campo Tá ligado? Só que se o carro De campo Acabou Não veio Tá ligado? Puta que pariu Mas eu posso brincar Mas eu posso brincar Tá ligado? Eu posso brincar Vou fazer isso aqui Joga o gato Da pílula fora Colocar o mesmo De control Vou andar com essa carta Aqui só pra ver Se é monstro É monstro Beleza É monstro É monstro É monstro Galera Beleza No problem Coloca pra cá Ok Vamos colocar pra cá Porque eu acho Que isso aqui é monstro Também Vamos ver Vamos ver se ele ataca É monstro É monstro Opa Não falei Mesmer Vai perder uns pontinhos Acho que é 800 Nossa Vai ficar muito fraco Beleza No problem No problem Everything is fucking fine Na próxima rodada Eu ataco Ele tá com quanto? Acho que tá com 2700 Eu concordo assim Exatamente Vamos lá Opa 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 Amei 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 Faz logo isso aqui Isso aqui Já destrói todo o crush Agora a gente pode andar Tranquilamente Por esse campo Fela de uma gaita Nossa Tadinho Perdeu Tá ligado Acabou Vem Acabou Vem Acabou Vamos mostrar aqui A batalha Entre a Gorgona E uma plantinha A Gorgona Se prepara Para o seu ataque Ela começa a soltar Um grito de cobra Ela solta o seu raio Pedrificador E a plantinha Morreu Faleceu A plantinha Tadinho da plantinha Morreu Mas parece bem Eu não sei que ela ia Dar aquela risada De mulher Mas ela deu Foi uma risada De cobra Mas tudo bem Vencamos então A plantinha E acabou Tá ligado Ganhamos It's over Eu jurava Que ia demorar mais Né Aí ganhamos Tranquilamente Do menino Vacura Foi bem de boas Ainda bem que Vem o campo Na hora certa Né Tá beleza Então vamos para a roleta Vamos tentar pegar Aquelas plantinhas Que vão ser úteis Quando a gente for enfrentar Quando a gente quiser Fazer a abóbora Né Vamos lá Agora O menino pegamos uma planta Vamos pegar Pegar a outra Não pegamos Agora Bebens Pegamos as duas plantas Vão ser bem úteis Na hora Quando a gente for fazer As nossas abóboras Mas foram dois Até que tranquilos Né De certa forma Vamos demorar um pouquinho Mas De boas Beleza Derrotamos o Bakura Ele não acreditou Mas vencemos Cara A gente é fúrida Beleza Ganhamos mais uma Rosa vermelha E aí vai abrir O espaço Para a gente enfrentar O grande duelista Das rosas vermelhas Que é Menino Yugi Menino Yugi Tem 1200 de DC Mas Este duelo Vai ficar Para um próximo episódio Que provavelmente Será o último Dessa série Eu espero que vocês Tenham curtido Este episódio atual Se você gostou Deixe o seu like Comenta O que você quer ver Aqui no canal Quais os próximos jogos Eu quero ouvir A sua opinião Se você não conheceu O canal Se inscreve Deixe as notificações Para receber os próximos vídeos E é claro Que eu espero Que você tenha Um ótimo dia Um ótimo na tarde Ou uma ótima noite É claro Que dependendo do horário Que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Allons-y Chochote Chochote Allons-y Chochote Chochote Allons-y Allons-y Chochote Chochote Allons-y Chochote Chochote Allons-y Tchau, tchau.